Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima, sexto dia da nossa quaresma de São Miguel, deste ano da graça de 2024, pedindo os remédios espirituais para crescer na fé e no amor. A cada dia nós estamos pedindo um remédio, fazendo um propósito, curando a nossa alma. Também esta quaresma é um tempo de cura, é um tempo de libertação. E nós vamos pedir hoje, neste sexto dia, a graça do remédio para confiar na providência divina. Santa Madre Teresa de Calcutá diz que a providência divina nunca nos abandona. A providência divina continuamente nos faz saber que o amor de Jesus nos acompanha e nos ajuda. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você crê na providência divina? Crê nesse amor de Deus que nos ajuda e nos acompanha a cada dia? É isso que nós vamos pedir nesta noite de quaresma, neste momento de oração quaresmal. Nós vamos pedir a São Miguel que nos ajude, nos ajude neste momento a confiar cada vez mais na providência. Nosso Senhor, quando nos ensinou ali no Pai Nosso, dizendo o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos ajuda a confiar, a crer, a esperar nesse Deus que não nos abandona. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Reze comigo, neste momento, a São Miguel Arcanjo, a oração do exorcismo de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as armadilhas e ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, que está rezando conosco esta quaresma, que neste momento, tomando o seu livro, reze esta oração, esta oração da providência de Santa Madre Tereza de Calcutá. Nosso professor, ensinai-nos a confiar na providência divina e ajudai-nos a superar a ganância humana. A ganância a ninguém faz feliz. Dai-nos força de nos darmos a voz para que sejamos um instrumento da vossa vontade. Abençoai o uso do dinheiro no mundo para que sejam saciados os que têm fome, sejam vestidos os que estão nus, tenham abrigo aos pobres e sejam tratados os doentes. Senhor, dai-nos o Espírito Santo para que, pela fé nos conceder, claramente possamos saber que todos nós, para vós, somos mais valiosos do que cada lindo lírio ou cada roxinol que no céu canta. Amém. Ao rezar esta oração da providência, cresce no nosso coração o desejo da confiança. São Miguel, nos ajude a aumentar a nossa confiança em Deus. É normal, meu irmão, minha irmã, a gente sentir medo. É normal, tem horas que falta alguma coisa em casa, na família e a batalha cresce. É verdade. Tem horas que faltam não só o dinheiro, falta também a coragem, a saúde, a fé. E com tudo isso, o medo pode entrar no nosso coração e o medo trará a dúvida. Será que eu terei condições de fazer? Será que eu terei condições de pagar? Será que eu terei condições de resolver este problema? E aí, nesse momento, o tratamento espiritual desta quaresma. Quando você sentir medo de não ter o bastante para hoje nem para amanhã, imediatamente você repita no seu coração quantas vezes necessário for a Palavra de Deus. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Repita, compadre. Talvez você está aí preocupado, preocupado, angustiado. Será que eu terei condições de resolver? Nós cremos no Deus da providência. É o Deus da providência que não nos abandona, que não te abandona. Creia, creia na providência. Hoje nós rezamos a São Miguel Arcanjo pedindo que cresça na nossa vida a confiança na providência divina. Se você é fiel no pouco, Deus lhe confiará muito mais. Se você é fiel nas pequenas coisas, Deus vai lhe concedendo muito mais. Eu digo isso aqui na nossa paróquia, na nossa vida de fé. Quantas pessoas, por exemplo, com o seu dízimo. Tem um pouquinho ali e eles, não, este é o meu dízimo. Eu já ouvi testemunhos belíssimos que dizem assim, olha, eu vou devolver o que é de Deus e Deus fará o mais acontecer. É o que eu peço nesta noite, peço a intercessão de São Miguel para que o mais de Deus aconteça na sua vida, na sua família. Você diz amém. Tudo posso naquele que me conforta, naquele que me fortalece. Agora convido você a rezar cantando a Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouve-nos Jesus Cristo, atende em nós Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo Filho Redentor do mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa, que sois Deus Trindade Santa, que sois o único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Santa Maria Rainha dos anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós Cheio da graça de Deus Cheio da graça de Deus Rogai por nós Perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós Coroado de honra e de glória Coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel Poderosíssimo Príncipe dos exércitos Do Senhor Rogai por nós São Miguel Porta estandarte Da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel Guardião Do paraíso Rogai por nós Guia e consolador Do povo israelita Rogai por nós Esplendor e fortaleza Da igreja militante Rogai por nós Honra e alegria Da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel Luz dos anjos Rogai por nós São Miguel Força daqueles Que combatem Pelo estandarte da cruz Rogai por nós Luz e confiança Todas as almas No último momento Da vida Rogai por nós Socorro Muito certo Rogai por nós Nosso auxílio Em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel São Miguel Aralto Da sentença Eterna Rogai por nós São Miguel Consolador Nas almas Que estão No purgatório Rogai por nós São Miguel A quem o Senhor Incumpriu de receber As almas Que estão No purgatório Rogai por nós Nosso príncipe Rogai por nós Nosso alvo Evogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Ouve-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tende piedade De nós Convido você Neste momento A rezar um Pai Nosso Um Ave Maria E um glória ao Pai Em honra Aos santos Arcanjos Miguel Rafael E Gabriel Você deseja que a providência De Deus Chegue até você Você crê na providência De Deus Ore Coloque oração Na sua vida E você vai vendo Quanto a providência Vai crescendo Juntos Rezemos com fé Pai Nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Convido você Meu irmão Minha irmã A rezar Com toda confiança A consagração A São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo Dos anjos Valoroso guerreiro Do Altíssimo Zeloso defensor Da glória do Senhor Terror dos espíritos Rebeldes Amor e delícia De todos os anjos Justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu Fazer parte Do número Dos vossos devotos E servos A vós Hoje me consagro Me dou E me ofereço E me ponho A mim próprio A minha família E tudo o que me Pertence Debaixo da vossa Poderosíssima Proteção É pequena a oferta Do meu coração A oferta do meu serviço Sendo como sou Dendo-me aqueles auxílios Trastes no combate Na providência de Deus Eu tomo a decisão Confie Confie Deus fará o impossível Mas a você Faça o possível O possível é seu O impossível É de Deus E agora Recebamos a benção De Deus Neste momento Para crescer na fé Crescer no amor O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Desça Sobre todos vós A benção Da providência De Deus Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Até amanhã Mais um dia Amanhã é quinta-feira E nesta quinta-feira Nós rezaremos a quaresma Na nossa catedral Aos pés do Santíssimo Sacramento Venha adorar o Senhor Traga o seu livro Traga a sua alegria E venha fazer Essa experiência bonita Da quaresma De São Miguel Quem como Deus Ninguém como Deus São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Amém